O golpe pode chegar a dígitos milionários. Nessa quarta-feira, mais dois servidores que foram afastados foram ouvidos pelo delegado aqui na DERCAP. As informações foram relevantes, mas para não atrapalhar as investigações, o delegado não quis adiantar o conteúdo da conversa. Nessa fase da operação, a Polícia Civil quer descobrir quem estaria no topo da pirâmide dos golpes. Segundo o delegado Ebert Leonardo, as investigações são complexas e o caso não deve ser solucionado de forma rápida. São dezenas de fraudes, serão objetos de novas investigações. Essa mesma investigação também poderá trazer novos desdobramentos, novas pessoas poderão ser responsabilizadas, novas diligências serão realizadas e nós acreditamos que no prazo, a médio e longo prazo, não é uma investigação que será finalizada de forma rápida, nós estaremos trazendo esse resultado à sociedade goiana. As investigações tiveram início em fevereiro desse ano, depois que um médico foi alterar o endereço do atendimento no sistema do IPASGO, mas o registro dele não foi encontrado. Diante dessa primeira irregularidade, a diretoria do IPASGO chamou a polícia. Oito pessoas da empresa de TI-GT1, terceirizada pelo IPASGO, que eram responsáveis pelo cadastro falso, foram afastados. Além de nós avançarmos nesse processo de combate à corrupção, o secretário está extremamente direcionado a tentar ressarcir o IPASGO do dinheiro que foi desviado. Eu acho que esse é o ponto também. Não é possível que seja apenas pequenas penalizações a quem tanto prejuízo deu o Estado, sem que esse dinheiro também retorne aos cofres públicos.